A Poxi Mãe A Poxi Mãe A Poxi Mãe Estou sempre comigo, tanto eu aviso Quem tenta vai cair pro terra Em nome do Senhor está acorrentado Olha o grado aqui, está amarrado Desta vez mais ninguém me trava Inimigo, adirei saliva Porque de mim vocês sentem raiva É que é suco com a mente aberta Mente chata Mandem bico e tocha o nosso tipo Não imitam, sou criativo Por isso é que me chamem de vício Faço cultura educativa Mantenho graça e colutivo Faço cultura negativa Está mais abaixo que o salário Por isso é que o mau povo reclama Mas a sub é um novo tema Engadação não custa nada Porque é curta, mas está linda batida Vamos dançar o que? Suba Vamos dançar o que? Suba Vamos dançar o que? Suba Anova dança Sabadeira onde? Anova dança Sabadeira onde? Pegue mais açúcar A torção mas a dança Suba Pegue mais açúcar A torção mas a dança Suba Olha o sub, sub, suba Sus, sub, suba Olha o sub, sub, suba Sus, sub, sub, suba A vox foi tropa que não maia Penetro neste beat pesado Tipo um taxista, vou também Eu nunca fui da vossa leia Amigos, eu só dou distância Com você não quero confiança E tipo de amigo tu és Em vez de ajudar minha trabalha Me ver bem, não me ver com falha Sou do Rajota, tô na malha Com o estúdio que eu te abatei A vida me ensinou assim Saber andar é saber viver Confia em Deus e acredita em mim Que um dia vou bater O sucesso é tipo energia Cada área com a sua face Comprima livre extra maninho Se antes fui, agora eu venho Me contento daquilo que eu tenho Eu sou pobre, mas de uma família muito nova Por isso comigo aleluia Remedia, remedia Ananami Shibuya Caluanda, de toques e produções Vamos dançar o que? Suba Vamos dançar o que? Suba Vamos dançar o que? Suba Ano com a dança Tabatera oné Mete mais açúcar A dão sai mais dançar Suba Bão, suba Susu, suba Suba Está ligado Suba Suba Gash Produções Zumba Pirico Kinanga Zumba Chegou pra Produções Zumba Nadinho Poderoso Lish Caneia Zumba Tixi Boy Ataxiboy Uenakam Zumba 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 Obrigado.